No episódio anterior... Porra! Você não morreu, não? Segue esse carro, seu covarde! Venha! Aqui, pronto. Agora ele não vai me achar mais, não. Vou entrar nesse carro aqui. Anda, pega! Pega carro de desgraçado, pega! Liga o carro! Tente com o seu desgraçado! Pega carro de desgraçado, pega! Pega a desgrama! Ele faz minha meta, ele ainda tá bom. Ted, pula o seu desgraçado! Não, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí! Você não precisa fazer isso, Loga. Colossus! Você veio me ajudar? Ah, eu sempre soube que você me amava. Já deu, Wade. Não, é sério. Eu tô emocionado, eu tô emocionado. Você veio aqui só por mim? Eu faço isso por vocês dois, Wade. Essa briga precisa parar. Ah, eu concordo com você. Concorda mesmo? Bom, sim, claro que sim. Tem que acabar, urgentemente. Eu preciso matar ele, urgentemente. Tem que acabar. Você não vai fazer tanta piada assim quando estiver enterrado. Pera aí, rapaz. A Disney já tá deixando falar esse tipo de atrocidade? Se liga aí, Mabelinho. A Disney tá de... Do que você está falando? Ah, esqueci que sou eu quebro a quarta parede. Me escutem. Vocês podem vencer as diferenças. Viver em união. Juntos. Lado a lado. Como uma equipe. Equipe? Você tá me dizendo pra eu me juntar com esse velho assassino? Todos nós temos o nosso passado. É verdade. O Colossus, por exemplo, é na boiola. Já chega, Wade. A única coisa que eu vou fazer com ele é arrancar as tripas dele pra cagar em cima. Pera aí, rapaz. Que coisa indelicada. Você não viu nada ainda. Olha só, Varela. Você matou minha mulher. Eu só retribuí o favor. Louca. Nisso, Wade tem razão. Vocês dois erraram. Você deveria reconsiderar. Reconsiderar? Você tá do lado dele? Eu estou do lado do bom senso. Então você também vai morrer. Espera. Não faça isso, Louca. Deadpool, corra pra longe. Eu até que conheci dessa ideia. Fui. Venha cá, seu filho de uma... Espera aí, vamos conversar. Espera aí. Que cara nervosinho, hein? Que cara não pode nem matar a família dele mais. Vamos conversar. Espera aí. Wade, suba na aeronave. O Colossus, desce aqui. Desce aqui, desce aqui. Acelera, meu filho. Tá chegando, acelera. Rapaz, a gente dá uma bela de uma dupla. A gente dispensou aquele otário. Isso foi errado, Wade. Mas era a única saída. Como eu dizia a gente dá uma bela dupla, hein? Wade, o assunto é sério. Nós precisamos bolar uma estratégia para que ele não te ache mais. Pois eu quero que ele me ache. Eu vou matar ele. Hum, você é muito cabeçadora, Wade. Não só a cabeça de cima, mas a de baixo também, hein? Nós chegamos. Que lugar é esse? Essa é minha base secreta, Wade. Aqui estaremos temporariamente seguros. Mas não durará para sempre. Rapaz, olha só isso. Já vier pagar bem seus subordinados. Rapaz, que coisa linda. Wade, precisamos te esconder. O Wolverine não vai parar até que você esteja morto. Tá, 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 tá bom, tá, tá bom. Agora eu preciso desse helicóptero emprestado. Vou fazer uma coisa. Wade, você precisa me ouvir. Não, mas eu tô ouvindo, tô ouvindo. Eu só vou pegar esse helicóptero emprestado. Wade, volta já aqui. Não, é, eu volto, é, eu pediu. Eu só vou pegar emprestado esse helicóptero, é, é. Wade, volta aqui. Adeus, guloso. Então é aqui que você se esconde. Joga, Deadpool não está aqui. Eu sei. Eu vi ele saindo agora há pouco. Mas a minha conversa é com você. Comigo? Eu não tenho nada a te dizer. Gostei desse arsenal que você tem aqui. Ouvi dizer que essas armas matam qualquer mutante. Sim, mas não é para isso que ela serve. Mas a gente só vai saber se tentar. Nem pense em fazer isso, Loga. É, parece que funcionou. Agora, eu mato aquele desgraçado. É, Wolverine, você tá sempre dois patos atrás de mim. Parece que dessa vez já fui, hein? Deixa eu conferir, né? No último episódio, isso deu no que deu. Ah, taram, 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 taram. É, parece que funcionou dessa vez. Rapaz, agora bateu até uma salarizinha dele. Tadinho. É, mas é a vida, né? Isso é pela minha família. Minha família. Eu vinquei vocês. Se vocês estão me escutando, daí de cima ou de baixo, eu vinquei a morte de vocês. Eu matei Deadpool. E agora posso, enfim, descansar de coração em paz. Conseguimos, Wade. Loga acreditou na sua morte. Você agora tem a chance de se tornar uma pessoa melhor. Tire essa roupa e tente viver uma vida melhor. Case, tenha filhos. Filhos, seja feliz. Quem sabe um dia você possa se tornar um Max Man. Eu já disse que não sou virgem. Boa sorte, Wade. Essa é a sua segunda chance. Uma vida normal. É. Eu acho que eu consigo fazer isso. Foi mal, Colossus. Mas ele tirou a minha vontade de viver. Armou o cachorrinho, Wolverine. Que bom saber. Foi mal, o cachorrinho. Mas ele não merece ser feliz. Não perca o próximo episódio, hein? Já compartilha aí pra todo mundo ver. Pra chegar a 10 milhões de visualizações, hein? Tchau. Tchau. Obrigado.